Bom, pessoal, mais um vídeo hoje para o nosso canal e para o quadro de mixagens insólitas, mixagens improváveis, tá? Hoje foi um pedido que eu recebi de duas coisas realmente bem absurdas e totalmente diferentes. Eu vou agradar os fãs do videogame e vou agradar os fãs da banda Ahá, tá? Eu vou mixar o tema do Sonic, aquele tema lá do Mega Drive, aquele primeiro Sonic, tá? Com a música Tecomido Ahá. Vejam como vai ficar e depois vocês me dizem se vocês gostaram ou não. Se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, terminamos mais um pequeno vídeo aqui do nosso canal, tá? Espero que vocês estejam gostando desse quadro novo, né? Que a gente mistura ritmos. E aí foi Sonic e Ahá. Os fãs de videogame e os fãs da banda norueguesa do Morten Harkett vão pirar com essa mistura. Espero que agrade a todos e até o próximo vídeo. Valeu!